A Palavra de Deus Até podemos postar coisas muito bonitas Mas a Palavra de Deus nos afronta Afronta porque? Para despertar Afronta para nos mostrar a cruz Afronta para nos levar a verdade Afronta para nos lembrar da salvação Afronta para nos lembrar da salvação Afronta para nos lembrar da salvação Afronta para nos lembrar da salvação